É, meu amigo, não consigo, cara. Eu prefiro penus congelados, pelo menos eu tenho mais chance de acertar. Time adversário... É, padrãozinho, né, cara? Tá com o mesmo nível ali da gente, só tem um tiozão diferente ali. Ó o cara, skin nova. Sementes de rebelião. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos... Vamos lá, vamos lá. Difícil. Difícil. Até agora eu só empatei só, cara. Até agora eu só empatei partida. Vamos lá. Bora. Deixa eu ir atrás de algum já. Rui que eu já gastei meu dash já. Batei um já. Fiz barulho que nem o Mario. Peguei. Só que eu peguei só 91, o resto eu deixei, nem peguei a do cara. Vamos subir? Deixa eu fazer as entregas já, cara. Só fazer uma entregazinha aqui, tranquila. Entreguei moedinha. Vamos de boa, vamos de boa. Cadê o tito cujo? Perdi. Tá trancado, hein, cara? Ó o cara querendo me segurar aqui. Vamos vazar. Peguei a chave. Calma aí. Calma aí que eu sou o famoso tanque, meu parceiro. Vamos finalizar aqui, ó. O bichinho que tá vindo. Acertei. Eita, nós. Caraca, mano. Mata o cara. Batei. Boa. Boa. Cadê? Peguei, hein. Dá pra entregar já? Tô segurando tudo aqui, não entreguei nada até agora. Vamos subir. Vamos entregar, vamos entregar. Pegar a joia. Vamos ver se eu acerto. Calma aí, que complicou aqui. É, ele não consegue sair de coisa pequena. Vamos atrás. Peguei. Quinze moedinhas. Vamos perder, cara. Acerta. Os caras querendo me pegar. Ah, eu tô com a joia. É verdade, né? Tinha esquecido até disso. Vamos subir. Vamos descer. Urra! Vazei. Isso aqui é só pra ficar farmando, cara. Eu fico farmando infinito aqui. Não é tão útil assim, não. Eu fico farmando moeda. Ó, farmei mais quinze. Entreguei as quinze. Os caras foram pegar a joia. Capela, meu. Sai, sai. Perdemos. Caraca, mas o time jogou mal, hein? O time jogou mal, velho. O time jogou bem mal. Nossa, mas eu entreguei bastante item, hein? Caraca, entreguei bastante. Meu Deus do céu. Legião de fogo. Quantos... Eu fiquei em primeiro. Caraca, eu só caio com o time zoado, velho. Eu só caio num timinho bem zoadinho. Tenho sorte. Olha o cara pegando dinheiro. Oh, caspite. Tô fazendo a farm aqui. Você vem atrapalhar, meu querido? Cadê? Isso, meu garoto. Faz o farm. Eita, pela. Já dou um daninho ali pra ficar esperto. Vamos subir. O cara atrás de mim. O cara atrás de mim. Peguei mais. Vamos subir, que eu tô com 144, cara. Tô com bastante. Um por baixo. Entreguei. Deixa eu dar a volta aqui pra pegar o cara, ó. Ó o espreito. Ó, 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 ó. 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 Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Tava me seguindo. Ele parando pra ver se me pegava, safado. Ah, se liga. Peguei mais um pouquinho. Vou entregar mais algumas moedinhas, né? Sempre bom. Deixa eu entregar. Mais 69. Bora. Sai, tiozão. Nossa, pegou tudo. Ah, tá me atrapalhando, velho. Tá atrapalhando, tá atrapalhando. Ô, caraca, mano. Tá atrapalhando, cara. Tá atrapalhando, velho. Tá atrapalhando. Tô jogando a play, mano. Cadê o tiozão? Cadê o tiozão? Eu tô pra morrer já. Peguei a famosa bomba. Ah, mano. O cara tava atrás de mim, velho. Não acredito. Peguei a bomba pra estourar o negócio deles. Na maioria das vezes é o time adversário que pega. Aí, tá vendo? Cacetada, meu querido. Ô, timezinho bom. Caraca, aí com o time bom, velho. Nossa senhora. Os caras jogam muito bem. Os caras jogam muito bem, mano. Tudo player. Nossa senhora. Tudo boot. Vamos. Eu aqui com meus pontinhos pequenos. Vou entregar aqui pra mais um pouco. Vou ficar na... No baixo de tudo. Bora. 154 pontinhos pelo menos. Vamos ver se a gente pega alguém. Ó o cara bobeando aqui. Eu também, ó. Sai, meu amigo. Sai, sai, sai. Caraca, vamos lá. Quando vem um, vem tipo um monte junto. Cadê? 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 Vai. Vem. Vai, cara. Você não queria me pegar? Vem. Boa do caramba. Vamos. Vou entregar. Falta dois segundos. Um segundo. Ah, vou entregar. Não entreguei, cara. Não acredito. Perdemos de novo, velho. Tá nóis. 832 contra 1688. Jogada. Jogão, jogão, jogão. Jogão, jogão. Pô, é bonito pelo menos, hein? Bonito, bonito. Não nego. É bem bonito, na verdade. Tirou uns print screen aqui. Umas prints. Lindinho demais. Mas, infelizmente, aí eu fiquei em segundo ainda. Eu achei que eu ia ficar em primeiro. Tio, meu, eu tive adversário. Tem cara que fez ponto pra caramba. Na verdade, não, não fez tanto pontozinho, não. Não, não. Fez bastante, fez bastante. 1.286. Fez bastante, fez bastante. Peguei 12 mil... Não, 121 mil e pouco em XP. Vamos ver se a gente passa de nível, né? Até que enfim. Nível 6. Nível 7. Passamos dois níveis. Será que dá pra gente pegar alguma coisa legal ali no nosso passe? Seria interessante, hein? Deixa eu dar uma olhadinha no passe. Quero ver se a gente consegue pegar alguma coisa pra usar ali, né? Alguma coisa pra gente já poder utilizar. Uma skin, uma armadura, alguma coisa pra ficar bonitinho. Não custa. Não custa. Vamos lá. E lembrando pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos também que gostam de Jurassic World. Não, cara. Dinossauros não, cara. Também, né? Dragões. Ages of the Ashes, né? Sentry. Quem gosta, é isso, meu parceiro. Só felicidade. Vamos dar uma olhadinha aí no passe do dragão que eu tô muito curioso. Eu tenho 10 pontos. Já liberei a camada 2. Bonito. Bonito. Bem bonito, na verdade. É um épico, o dragão adulto. Só que eu não uso tanto ela, então acaba que tanto faz. Camada 3 que vai vir o que eu quero. Bom, vamos completar aqui pelo menos. Deixa eu pegar esse daqui. Esse boost aqui de XP. Possui. Possui, 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 possui. Esse daqui eu consigo pegar já? Não. Preciso reivindicar mais. Reivindicar mais o quê? Putz, eu preciso economizar mais pontinho. Deixa eu pegar daqui, então. Vamos pegar aqui mais umas moedinhas. Desbloquear recompensa. São três coisinhas aqui, no caso. Tem mais esse ticket aqui também. Vamos pegar. Boa. E bora, cara. Eu já peguei bastante coisa aqui. Tanto faz, cara. Coloquei coliseu. Pode ser. Eu peguei bastante coisinha aqui, só que ainda quero desbloquear. Ainda não vai dar pra desbloquear algumas coisinhas. Deixa eu ver. Desbloqueamos o quê? O lema? Ah, legal. O que mais? Mais nada, né? A capa era dele, que eu queria muito usar. Fiquei meio empolgado, mas por enquanto não dá pra gente pegar a capinha, né, no caso. Dorso. Mão esquerda. WTF? Que é só o dorso. Como é que eu mudo a capa? Ah, aqui. Capa. Lindo. Ia ficar top, hein? Iniciozinho. Tem o quê? Reforço XP? Vamos colocar reforço XP. Ativei um reforço. Ativado. Boa. Pra gente ver se, né, dá uma desenvolvida um pouquinho melhor. Tô nível 7 ainda, cara. Eu quero desenrolar isso daí, pegar os 20 mil logo pra gente conseguir desbloquear também a nova personagem, que eu tô até agora tentando esse ser. Porque se você não faz as missões, as missões daqui, tá? Ou, sei lá, faz algum milagre, entendeu? Você não ganha nada, entendeu? Por exemplo, esse daqui. Eu completei e completei uma missão diária também. E já consigo bastante XP. As missões, só por fazer missão mesmo, você não ganha muita coisa. Missão só por missão, você não desenrola muito XP, não. Então, aí fica meio complicadinho mesmo. Deixa eu ver. Passa do dragão. Mar, conhecimentos. Bora lá de novo. Eu vou dar... Agora eu vou escolher um pouquinho diferente. Vamos com a guarda-vento, cara. Não. Eu vou colocar a trilha esfumaçada. Ela não tem muita habilidade de ataque, mano. Ela tem a trilha esfumaçada e tem um outro que é pra recuperação. Ela é um suporte, vai. Ela é um suportezinho. A famosa suporte. O dragão dela é incrível. É lindo demais. Perfeito, 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 cara. Muito bonito. Só que ela é um famoso suporte. Os outros são de visibilidade ali, né? São os... Os espectros. Topzeras também. Muito, muito bonitos. O tiozão ali tá usando uma skin diferente, cara. Muito legal pra... Nossa, cara. Muito bom. Esse jogo é muito incrível. Esse jogo é incrível demais, cara. É dragão, meu amigo. Dragão. Nossa, é outros 500, né, cara? E lembrando pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos também que gostam de Century of the Ashes aí. Age of Ashes. Lindo. E o time adversário tá com o famoso desfalque ali. É uma impressão minha. Tá com desfalque. O time adversário tá com desfalque. O aprendiz... Caraca, o cara já jogou pra caramba. Nossa, mano. 155k, mano. O que que é isso? Kills, velho. Ele provavelmente jogou o modo de... Cara, 155 kills. Caraca, velho. Vamos lá. O famoso farm padrão, cara. Os modos do jogo aqui... Podia ter um modo de procura rápida, seria mais interessante. Bora. Grande. Já tô indo aqui, ó. Só que eu fui afobado. Fui afobado. Deixa eu dar um retorno aqui que eu fui afobadinho. Eu esqueço que eu tô com outro, cara. Só que pelo menos eu dou mais dano. Esse daqui é um suportezinho. Ele só tem um tipo de ataque. Só que ele dá mais dano. Vamos lá, vamos lá. Tô com 150 moedinhas. Deixa eu entregar logo com essas moedas, né? Não é pouco que eu tenho, não. Ou também não vão me entregar nada, não. Sei lá. Deixa eu entregar, deixa eu entregar. Já vou entregar e já saí. Tem um cara seguindo o nosso parceiro aqui, ó. Tem um outro aqui. Que vai seguir a gente porque eu me meti no meio. Já era. Levei. Caraca, eu não peguei nem a moeda. Ih, cristal. Deixa cristal pra lá, cara. A pior coisa é pegar esse cristal aí. Cristalzinho cocô, velho. Não dá nada esse negócio aí. Ele dá cinco de coisinha a cada dez segundos, se não me engano. Cinco moedinhas a cada dez segundos. E se fica com ele, todo mundo quer te matar. Cadê o pessoal, gente? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Vou entregar meus cinquenta pontinhos. Tem ninguém aqui. Pegar meus cinquentinha. Entreguei. Ah, agora é só o cristal. Agora não tem mais nada. Não tem mais nada. Vamos, vamos, vamos. Ah, sai, meu. Pelo amor de Deus. Usei a fumaça e a fumaça não fez nada, velho. Usei a fumaça e a fumaça não fez nada. Que isso, cara? O bichão tem um bagulho na cauda. Ah, é a skin que eu tenho. Bora. Bora. Tem moeda aqui, hein? Tem moeda aqui, ó. Bastante. Farmei, farmei. Vou me entregar. Boa. Eu tenho que ficar de olho pra quando aparecer a bomba, cara. Vergulhar. Os caras estão virando. Deixa eu matar o tiozão. Espera. Boa. Eita, fila. Ajudei. Ele tem uma boa... A boa é a habilidade de recuperação de vida dele, cara. É, essa aqui a gente levou. Levamos. Essa aqui é a nossa já. Viramos. Boa. Ah, cara. Sai daqui, tio. O cara vem querer me atacar agora no finalzinho. Ganhamos a primeira. Uh. Eu nem sei. Se eu fiquei em primeiro ou no segundo, já tá valendo que a gente ganhou a primeira rodada. Ganhando mais uma aí a gente completa e segue. Uh, fiquei em primeiro, cara. Joguei. Joguei o fino. Dá aquela segurada. Vou dar aquele mergulho já. Já apertei o botão errado. Tô acostumado com o outro personagem. Perdi um monte de moeda. Eu não sei porquê. Deixa eu ir aqui na surdina. Deixa eu ir aqui por baixo. De boa. Vou subir. Pega. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. Bora. Cadê a moeda? Peguei. Deixa eu entregar. São 150 pontos já. Vou entregar isso aqui. Ai, caraca. Tem um cara me seguindo, velho. Eu prefiro voar abaixo. Porque aí não dá o BO de... Ai, caramba. Não dá o BO de eu ficar sem estamina. Ui. Vou pegar essa... Não vou pegar, não. Mentira, eu vou sim. Pegar. Peguei. Peguei, cara. Peguei. Dá aquela mergulhada. Uhul. Vem, tiozão. Vem, tiozão. É, os caras vêm mesmo. Perdi a joia já. Nossa, tá muito longe. Sai, cara. Cofre fechado. Ah, não. De novo, velho. Caraca, até liguei o... A webcam. O cara que tá com o negócio ali. Eu tenho primeiro ainda. Morri duas vezes e fiz uma kill só. Tô tentando pegar moeda, cara. Moedinha, mano. O negócio do jogo aqui não é matar o personagem, não, cara. O negócio é pegar moeda. Ó a moeda ali na frente, me vendo, ó. Ó eu olhando pra moeda e a moeda olhando pra mim. Ah, cara, você tá brincando. Eu tô pegando o negócio do jogo que te joga pra cima, velho. Tem mais ali. Deixa eu pegar. Tapeula. O bichinho faz curva. Não peguei nada de novo. Boa, peguei. Peguei. Peguei não, peguei não. Peguei. Não peguei, tô cheio. Ai, caraca. Eu não pensei que não enchia. Boa, entreguei. Vou pegar. Será que tá lá indo? Tá ali, ó. Sumiu. Ah, eu não acredito. Eu buguei. Ganhamos, cara. Já era. Win. Fui MVP da partida. Da partida não, né? Do meu time. Foi o melhor do time. Pelo menos eu acho. Legião de Fogo venceu a partida. Duas seguidas rodadas a 1 e 2. Perfeito. Ó. Lindo. 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 Lindo, cara. Lindo. Lindo, 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 lindo. A gente ganhou um jogo em qualquer modo. Cara, eu empatei em vários. Ah, por isso que a gente ganhou. O time adversário ficou com dois só. No final. Que tinha os quatro, sim. Que eu vi lá a porradaria toda com a menos solta. Ah, meu amigo. Só isso. 2.300 e pouco. Não vou passar. Não passa nem ferrando. Isso aqui precisa de... Nossa, um... Muito SP pra poder passar de nível. Precisa de muito, muito SP pra passar de nível. Nossa. Que tristeza. Que triste, mano. Que triste. Deixa eu ver o que a gente consegue pegar aqui. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau. Um abraço a todos.